O meu papai divino Quero compreender Pois no reino dos pensamentos Não posso sequer viver Pois no reino dos pensamentos Não posso sequer viver O meu Senhor divino Preciso lhe dizer O meu Senhor divino Preciso lhe dizer Se eu tenho algum valor Nele faço uso a você Se eu tenho algum valor Nele faço uso a você O meu príncipe divino Venha me resgatar O meu príncipe divino Venha me resgatar Das trevas de minha mente Que não posso dominar Das trevas de minha mente Que não posso dominar Ó rei dos dourados E os sinos Me dê a sinta firmeza Ó rei dos dourados E os sinos Me dê a sinta firmeza Para eu subir a voz E me tornar uma chama acesa Para eu subir a voz E me tornar uma chama acesa Ou menos Se eu tenho algum valor E me tornar um novo E o meu príncipe divino E me tornar um novo 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 Obrigado.